O fundador da igreja Testemunhas de Jeová fala várias coisas diferentes do que está escrito na Blíbia. Vamos ver o que ele fala e o que a Blíbia fala sobre cada ponto. O fundador da igreja fala que Deus é só o Pai. Fala que o Filho é uma criatura e fala que o Espírito Santo é somente uma força que Deus tem. Vamos ver passagens que provam que Jesus e o Espírito Santo fazem parte de Deus e que Deus só é 100% completo quando as três partes estão juntas. O apóstolo João fala que o verbo é Deus e depois que o verbo se fez carne. A passagem está em João capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, você pode ver aqui, o apóstolo fala que o verbo estava com Deus, e que o verbo era Deus. Esse verbo aqui é o próprio Jesus. Ele sempre esteve com Deus, e ele é Deus. Depois, no versículo 3, ele fala que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele está falando aqui que todas as coisas foram feitas por Jesus, e sem ele nada foi feito. Então, você pode ver que o apóstolo João falou no evangelho dele, é que Jesus é o próprio Deus. Que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, João está mostrando aqui, claramente, que o verbo se fez carne. O verbo que ele falou ali, que é Deus, agora ele fala que se fez carne. Então, ele está falando claramente que Jesus é o próprio Deus. E ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ele está falando aqui que o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. O fundador da igreja testemunha de Jeová, colocou a letra D minúscula, na última palavra Deus, de João, capítulo 1, verso 1, na blíbia deles. Para indicar que Jesus é uma criatura. O fundador colocou ali um D minúsculo, para querer indicar que aquele Deus é um Deus criatura. O Novo Testamento foi escrito em grego, e no grego não existe letras maiúsculas e minúsculas. A palavra Deus, que está em João, capítulo 1, verso 1, é a mesma palavra, duas vezes. Então, você pode ver que a primeira coisa que o apóstolo João falou no evangelho dele, é que Jesus é o próprio Deus. O apóstolo João foi o apóstolo que teve a maior comunhão com Jesus. Foi o apóstolo que viu Jesus transfigurado. Foi o único apóstolo que, no momento da ceia, ficou sabendo que Judas seria o traidor. Foi o apóstolo que recebeu a revelação do livro de Apocalipse. E o que João quis falar no primeiro capítulo do evangelho dele, é que Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Paulo fala que Jesus é o princípio, ou primogênito, da criação de Deus. Ele está mostrando que a primeira coisa que Deus fez, antes de criar qualquer coisa, foi dividir o ser dele em uma segunda pessoa. que é a pessoa do filho. Hoje vimos que essa divisão do ser dele em uma segunda pessoa, foi para fazer a reconciliação da sua criação com ele mesmo. A passagem que o apóstolo Paulo fala, que Jesus é o primogênito da criação, está em Colossenses, capítulo 1, versos 14 e 15. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O gol é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando ele fala ali, primogênito da criação, é porque antes de Deus criar qualquer criatura, a primeira coisa que Deus fez, foi dividir o ser dele em uma segunda pessoa, que é a pessoa do filho. dividiu em três pessoas, o pai, o filho e o Espírito Santo. Jesus mostra essa divisão quando ele disse para batizar em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. E no momento do batismo de Jesus, as três partes estavam ali presentes. O pai falando do céu, o filho sendo batizado, e o Espírito Santo descendo sobre o filho em forma de pomba. Então, o próprio Jesus mostra o ser de Deus dividido em três pessoas. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, quando ele fala o primogênito da criação. É o ser de Deus dividido em uma segunda pessoa. O filho. Agora, no versículo que vem depois, Colossenses capítulo 1, verso 16, O apóstolo Paulo fala que tudo o que existe no céu e na terra foi criado por Jesus, confirmando que ele é Deus. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, você pode ver aqui que depois que Paulo fala que Jesus é o princípio da criação de Deus, no versículo seguinte, ele fala que tudo foi criado por Jesus e para Jesus. Ele fala, Jesus criou tudo para ele próprio. O final do versículo, tudo foi criado por ele e para ele. Então, quando ele fala no verso 15 que Jesus é o princípio da criação, é como eu falei, Deus dividiu o ser dele em duas pessoas. A segunda pessoa, o filho, é uma parte do ser de Deus. E Paulo confirma isso no versículo 16, que é o próximo versículo, quando fala que o filho criou tudo para ele próprio. Depois, no próximo versículo, Colossenses 1, verso 17, Paulo fala que todas as coisas existem graças a Jesus. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Quando Paulo fala ali subsistem por ele, significa que todas as coisas existem por causa dele. porque ele criou tudo, como ele falou no versículo 16. Uma criatura não pode pagar pelos pecados de outra criatura. Mas Deus fez a nossa reconciliação com ele mesmo, vindo pessoalmente, aqui, e pagando as nossas dívidas, diante da própria santidade dele. Isso está em Colossenses, capítulo 1, verso 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Então, você pode ver aqui que o filho fez a reconciliação de todas as coisas com o pai, através do seu sacrifício na cruz. O próprio Criador veio aqui pessoalmente e pagou pelos pecados da criatura. Então, você pode ver aqui porque a oferta pelo pecado teria que ser perfeita. Ele próprio teria que vir aqui pessoalmente e pagar as nossas dívidas. Ele, que é a própria vida eterna, ele, que é a vida, morreu numa cruz para as pessoas para as pessoas que estavam mortas pudessem ressuscitar e viver com ele para sempre. A vida morreu para os mortos poderem ressuscitar. Jesus mandou o nosso batismo ser em nome das três pessoas do ser de Deus. A passagem está em Mateus, capítulo 28, verso 19. Então, Jesus mostrou aqui claramente as três pessoas que formam o ser do Criador. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus mostrou que essa divisão em três pessoas, ela existe. Deus é dividido nessas três partes. Ele é o único Deus que se apresenta como o Pai sentado no trono, o Filho vindo aqui pessoalmente e o Espírito Santo, que é o próprio Espírito dele, que ele coloca dentro de cada pessoa que tem uma aliança com ele e guarda a sua palavra. No batismo do Filho, as outras duas formas como Deus se apresenta estiveram presentes. O Pai falou do céu e o Espírito Santo desceu sobre ele sendo representado por uma pomba. A passagem está em Lucas, capítulo 3, verso 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. e ouviu-se uma voz do céu que dizia Tu és o meu Filho amado em ti me compraso. Então você pode ver aqui no momento do batismo de Jesus que o Pai falou do céu e o Espírito Santo desceu sobre ele. as três pessoas de Deus e o Espírito Santo é uma outra porcentagem do ser de Deus Deus só é 100% completo quando as três porcentagens estão juntas. Por isso, o Filho e o Espírito Santo também são o próprio Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são o único ser. Ele é um único Deus que se divide em três pessoas. Ele só é 100% completo quando as três partes estão juntas. Vamos ver isso agora em 1 João, capítulo 5, verso 7. Porque três são os que testificam no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo e estes três são um. A palavra que ele está falando aqui é o verbo que ele falou no capítulo 1º do Evangelho dele. É o verbo que se fez carne a palavra que se fez carne e habitou entre nós. É o verbo que ele falou que era Deus no primeiro versículo do Evangelho dele. Então, ele está falando aqui o Pai a Palavra ou o Verbo que é o Filho e o Espírito Santo. Esses três são um único ser. Os três são um único Deus. Uma outra passagem que Jesus falou que ele e o Pai são um único ser. Está em João, capítulo 10, verso 30. Eu e o Pai somos um. Jesus está falando aqui que ele e o Pai são um único ser. O apóstolo Paulo falou que Jesus tem toda a divindade de Deus nele. Uma criatura nunca poderia ter toda a divindade de Deus nela. E essa passagem que eu vou mostrar agora é mais uma prova que Jesus é Deus. A passagem está em Colossenses, capítulo 2, verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Que em Jesus habita toda a plenitude da divindade de Deus. toda a plenitude do ser de Deus. Então, essa passagem é mais uma prova de que Jesus é o próprio Deus. O Deus Filho tem uma porcentagem menor do que o Deus Pai. Por isso, Jesus disse que o Pai é maior do que ele. A passagem está em João, capítulo 14, verso 28. Ouviste que eu vos disse Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis porque eu disse Vou para o Pai porque meu Pai é maior do que eu. Então, Jesus está mostrando que o Pai é maior do que ele. porque ele fala assim porque a porcentagem do ser de Deus que está no Pai é maior do que a porcentagem do ser de Deus que está nele, no Filho. Por isso, Jesus fala que o Pai é maior do que ele. Porque a porcentagem de Deus que está no Pai é maior que a porcentagem de Deus que está no Filho. Mas o Filho também tem uma porcentagem de Deus e o Criador só é 100% completo quando as três porcentagens estão juntas o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Outra prova que Jesus é Deus. Os anjos adoram Jesus no céu. Se ele fosse uma criatura nunca adorariam ele nem se curvariam diante dele. O pecado que um terço dos anjos cometeu no céu foi o pecado de adorar um anjo que estava se exaltando e por causa disso todos eles foram expulsos porque cometeram o pecado de adorar criatura. Agora nós vamos ver um texto do Apocalipse em que todos os anjos estão adorando Jesus no céu porque ele é o próprio Deus. Apocalipse capítulo 5 versos 8 a 13 E havendo tomado o livro os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos e cantavam um novo cântico dizendo digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares que com grande voz diziam digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças e e ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles ar dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre então você pode ver nesse texto que os anjos adoram Jesus lá no céu se Jesus fosse uma criatura nunca os anjos iriam adorar ele que adorar criatura é o pecado que um terço dos anjos cometeu adorando aquele anjo que estava se exaltando e por isso todos eles foram expulsos do céu então você pode ver aqui que os anjos adoram a Jesus lá no céu isso é uma prova de que Jesus é o próprio Deus no final do texto o pai e o filho são adorados em igualdade ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre então você pode ver aqui o pai e o filho sendo adorados em igualdade no céu um outro texto que também mostra isso apocalipse capítulo 21 versos 22 nela não vi santuário porque o seu santuário é o senhor deus todo poderoso e o cordeiro o apóstolo joão está falando sobre a cidade celestial ele fala que nela não existe santuário para adoração e o santuário de adoração é o próprio pai e o filho ele coloca os dois aqui em igualdade o senhor deus e o cordeiro o pai e o filho são adorados em igualdade no céu mais uma passagem que mostra o pai e o filho em igualdade apocalipse capítulo 22 verso 1 e mostrou-me o rio puro da água da vida claro como cristal que procedia do trono de deus e do cordeiro então você pode ver que o filho está sentado à direita do pai num trono também são dois tronos o trono do pai e o trono do filho e o filho está à direita do pai e ele fala aqui do trono de deus e do cordeiro os dois em igualdade então todas essas passagens provam que jesus é deus e que ele é adorado em igualdade com o pai jesus aceitava adoração se ele fosse uma criatura não aceitaria e repreenderia a pessoa estaria escrito que jesus não aceitou a adoração e repreendeu a pessoa mas ele aceitava a adoração e isso prova que ele é deus primeira passagem que mostra isso joão capítulo 20 versos 28 e 29 e tomé respondeu e disse lhe senhor meu e deus meu disse lhe jesus porque me viste tomé creste bem aventurados os que não viram e creram então jesus aqui aceitou a adoração de tomé outra e logo ficou ficou por que o leproso adorou jesus e jesus não repreendeu ele Outra passagem que Jesus recebeu a adoração e não repreendeu a pessoa, Mateus capítulo 9, versos 18 e 19 Dizendo-lhes ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo, Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus levantando-se, seguiu-o, ele e seus discípulos. Outra passagem que Jesus recebeu a adoração e não repreendeu a pessoa, Mateus capítulo 14, versos 33 Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Outra passagem, Mateus capítulo 15, versos 25 Então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me! Outra passagem, Marcos capítulo 5, versos 6 e 7 Então você pode ver nessa passagem que os demônios adoraram Jesus. Outra passagem, João capítulo 9, versos 36 a 38 Ele respondeu e disse, Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, Tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse, Creio, Senhor, e o adorou. Então você pode ver em todas essas passagens Que as pessoas adoraram Jesus E Jesus aceitou a adoração E não repreendeu a pessoa Então isso significa Que ele é o próprio Deus Se ele fosse uma criatura, ele não aceitaria a adoração E falaria para a pessoa adorar a Deus Agora vamos ver uma passagem Em que o homem foi adorar o apóstolo Pedro E ele não aceitou a adoração E repreendeu o homem Está escrito em Atos capítulo 10, versos 25 e 26 E aconteceu que entrando Pedro Saiu Cornélio a recebê-lo E prostrando-se aos seus pés O adorou Mas Pedro o levantou Dizendo Levanta-te Que eu também sou homem Então você pode ver aqui Que o apóstolo Pedro Não aceitou a adoração Agora vamos ver uma passagem Que o apóstolo João Foi adorar um anjo E o anjo repreendeu ele E falou para ele adorar a Deus Está em Apocalipse capítulo 19, verso 10 E eu lancei-me aos seus pés Para o adorar Mas ele disse-me Olha Não faças tal Sou teu conservo E de teus irmãos Que tem o testemunho de Jesus Adora a Deus Porque o testemunho de Jesus É o espírito de profecia Então nós vemos nessa passagem Que o anjo Não aceitou a adoração E falou para ele adorar a Deus Se Jesus fosse uma criatura Ele também não aceitaria a adoração E falaria para a pessoa adorar a Deus Mas Jesus recebia a adoração Porque ele é o próprio Deus O fundador da igreja Dos testemunhas de Jeová Fala que Jesus E o arcanjo Miguel São a mesma pessoa Por causa de duas passagens Que mostra Miguel Enfrentando o diabo O fundador dessa igreja Viu duas pessoas diferentes Enfrentando o mesmo inimigo E achou que não pode existir Duas pessoas diferentes Enfrentando o mesmo inimigo Mas achou que os dois São a mesma pessoa No céu existe milhares de anjos Milhares de arcanjos Milhares de serafins Milhares de querubins Miguel ele é um arcanjo Entre milhares de arcanjos Iguais a ele Jesus é o próprio Deus Que se fez carne Como João falou No primeiro capítulo Do evangelho dele A passagem que fala Sobre Miguel Está em Apocalipse Capítulo 12 Verso 7 E houve batalha no céu Miguel e os seus anjos Batalhavam contra o dragão E batalhavam o dragão E os seus anjos Essa passagem mostra Miguel Como um servo de Deus Lutando contra o diabo Deus não ia fazer o papel De descer do trono Para ele mesmo Lutar contra o diabo Deus tem servos Para fazer isso Por isso ele mandou Um servo chamado Miguel Que é um arcanjo Com vários outros servos Que são anjos Para fazer esse serviço De lutar contra aquele anjo rebelde Não ficaria nem um pouco Bem para Deus Ele descer do trono Para lutar contra o inimigo Isso é até absurdo Deus tem servos Para fazer isso E é o que essa passagem Mostra que os servos Desceram Para lutar contra aquele anjo rebelde Uma outra passagem Que mostra Miguel lutando contra o diabo Judas capítulo 1 verso 9 Mas o arcanjo Miguel Quando contendia com o diabo E disputava respeito Do corpo de Moisés Não ousou pronunciar juízo De maldição contra ele Mas disse O senhor te repreenda De novo aqui Miguel Como um servo de Jesus Cristo Fazendo o serviço Ali a respeito Do corpo de Moisés Aqui nessa passagem Por que está escrito Que ele não ousou Pronunciar juízo De maldição Porque se ele fizesse isso Ele estaria sujando A boca dele Ele estaria cometendo Um pecado com a boca dele Se sujando diante de Deus Então por isso Ele não lançou Nenhuma maldição No inimigo Ele manteve a boca dele Limpa E disse O senhor te repreenda Então você pode ver Nessas duas passagens Que Jesus Como sendo Deus Ele tem anjos E arcanjos Ao seu serviço Para fazer o seu trabalho E ele mandou Esses servos Aqui lutar Contra O seu inimigo Agora nós vamos ver Passagens Que mostram Que o Espírito Santo É o próprio Deus O fundador Da igreja Dos testemunhas De Jeová Fala que o Espírito Santo Não é uma pessoa Fala que ele é Uma força Que Deus tem Agora você vai ver Aqui várias passagens Que mostram Que o Espírito Santo É o próprio Deus O Espírito Santo É uma pessoa Que escolhe O que deve ser feito E fala com Os seus servos Primeira passagem Atos capítulo 16 Versos 6 e 7 E passando pela Frígia E pela província Da Galáxia Foram impedidos Pelo Espírito Santo De anunciar A palavra na Ásia E quando chegaram A Mísia Intentavam Ir para Bitínia Mas o Espírito Não lhe permitiu Você pode ver aqui Que o Espírito Santo Impediu eles De ir para a Ásia E que depois Eles queriam ir Para Bitínia E o Espírito Santo Não permitiu Então você pode ver Que o Espírito Santo Escolhe E escolhe Para onde eles Devem ir Outra passagem Que mostra Que o Espírito Santo É Deus E fala com Os seus servos Atos capítulo 8 Versos 29 E disse o Espírito A Felipe Chega-te E ajunta-te A esse carro Então o Espírito Santo Deu uma ordem Para Felipe Do que ele Deveria fazer Isso é a prova Que o Espírito Santo É o próprio Deus É uma pessoa Que fala E que escolhe O que deve ser feito Não é só uma força Como o fundador Da igreja fala Outra passagem Atos capítulo 11 Verso 12 E disse-me o Espírito Que fosse com eles Nada duvidando E também Estes seis irmãos Foram comigo E entramos Em casa daquele homem Então o Espírito Santo Deu uma ordem Aqui Para a pessoa Ir Num certo lugar E para não Duvidar Então ele escolheu O que deveria ser feito E deu a ordem Para o seu servo Outra passagem Atos capítulo 13 Verso 2 E servindo eles Ao Senhor E jejuando Disse o Espírito Santo Apartai-me A Barnabé e a Saulo Para a obra A que os tenho chamado Então o Espírito Santo Falou com os seus servos E deu a ordem Do que que deveria ser feito E falou que tinha uma obra Para ser feita Com aqueles dois homens Outra passagem Mateus capítulo 4 Verso 1 Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Ao deserto Para ser tentado Pelo diabo Então você pode ver aqui Que o Espírito Santo Levou Jesus Para o deserto Escolheu Para onde ele deveria ir Com o objetivo De naquele lugar Ser tentado Pelo diabo Então você pode ver Que o Espírito Santo Tinha um plano aqui E escolheu O que deveria ser feito Para onde Jesus Deveria ir O Espírito Santo Fala com os seus servos Sobre o que acontece E o que vai acontecer Vamos ver isso Nessa passagem agora Atos capítulo 10 Verso 19 E pensando Pedro Naquela visão Disse-lhe O Espírito Eis que três homens Te buscam Então o Espírito Santo Está falando aqui Para ele Que três homens Estavam procurando ele Outra passagem Atos capítulo 20 Verso 23 Senão o que o Espírito Santo De cidade em cidade Me revela Dizendo Que me esperam Prisões E tribulações Então você pode ver aqui Que o Espírito Santo Estava revelando para ele De cidade em cidade Falando várias vezes Que esperava Prisões E tribulações Para ele Então o Espírito Santo Estava avisando aqui Uma coisa que aconteceria No futuro Outra passagem Atos capítulo 21 Verso 11 E vindo ter conosco Tomou a cinta de Paulo E ligando-se Os seus próprios pés E mãos Disse Isto diz o Espírito Santo Assim ligarão Os judeus Em Jerusalém O homem De quem é esta cinta E o entregarão Nas mãos Dos gentios Então você pode ver aqui O Espírito Santo Falando com o seu servo E avisando E avisando uma coisa Que aconteceria No futuro Outra passagem Atos capítulo 28 Verso 25 E como ficaram Entre si Discordes Despediram-se Dizendo Paulo esta palavra Bem falou o Espírito Santo A nossos pais Pelo profeta Isaías Paulo esta mostrando Que o Espírito Santo Falou com o profeta Isaías Outra passagem 1 Timóteo Capítulo 4 Verso 1 Mas o Espírito Expressamente diz Que nos últimos tempos Apostatarão Alguns da fé Dando ouvidos A espíritos Enganadores E a doutrinas De demônios Então o Espírito Santo Está falando aqui Para o apóstolo Paulo Que nos últimos tempos Alguns Seguiriam ensinamentos De demônios Então você pode ver O Espírito Santo Falando Para o seu servo O que aconteceria No futuro Outra passagem Apocalipse Capítulo 14 Verso 13 E ouvi uma voz Do céu Que me dizia Escreve Bem-aventurados Os mortos Que desde agora Morrem no Senhor Sim Diz o Espírito Para que descanse Dos seus trabalhos E as suas obras Os seguem Então você pode ver aqui O Espírito Santo Falando com o apóstolo João No livro Do Apocalipse Outra passagem Segunda Samuel Capítulo 23 Verso 2 O Espírito do Senhor Falou por mim E a sua palavra Está na minha boca Então você pode ver Aqui nessa passagem Davi falando Que o Espírito Santo Falou Através dele Outra passagem Ezequiel Capítulo 11 Versos 4 E 5 Portanto Profetiza contra eles Profetiza O Filho do Homem Caiu Pois Sobre mim O Espírito Do Senhor E disse-me Fala Assim diz o Senhor Assim Havês falado Ó casa de Israel Porque quanto as coisas Que vos sobem Ao Espírito Eu as conheço Então o profeta Ezequiel Está falando aqui Que o Espírito Santo Disse para ele Falar E falou para ele O que ele deveria Falar para o povo Outra passagem Mateus capítulo 10 Verso 20 Porque não sois Vós quem Falará Mas o Espírito De vosso Pai É que fala em vós Então Jesus Está falando aqui Que o Espírito Santo Falaria Através dos seus servos Outra passagem Marcos capítulo 13 Verso 11 Quando pois Vós conduzirem E vos entregarem Não estejais Solícitos de antemão Pelo que Havês de dizer Nem premediteis Mas o que Vós for dado Naquela hora Isso falai Porque não Sois vós Os que falais Mas o Espírito Santo Então Jesus Está falando aqui Para os seus servos No momento de perseguição Para eles não se preocuparem Com o que eles vão falar Porque o Espírito Santo Vai usar eles Na hora Para falar As palavras certas Que devem ser ditas Então ele está mostrando aqui Que o Espírito Santo É uma pessoa Que fala E que usa o seu servo Outra passagem Que prova Que o Espírito Santo É Deus Que ele é uma pessoa Que fala E que tem escolha própria Lucas capítulo 2 Verso 26 E fora lhe revelado E fora lhe revelado Pelo Espírito Santo Que ele não morreria Antes de ter visto O Cristo Do Senhor Então o Espírito Santo Falou com o seu servo Que ele não morreria Antes de ver O Messias Nascido Outra passagem Apocalipse capítulo 2 Verso 7 Quem tem ouvidos Ouça O que o Espírito Diz às igrejas Ao que vencer Dar-lhe-ei A comer Da árvore da vida Que está no meio Do paraíso De Deus Então aqui Você pode ver O Espírito Santo Falando Ele não é somente Uma força Ele é um ser Que fala Ele é o próprio Deus falando E aqui ele está falando Com a igreja O Espírito Santo Ensina A pessoa Uma passagem Que mostra isso Lucas capítulo 12 Verso 12 Porque na mesma hora Vos ensinará O Espírito Santo O que vos Convenha falar Então Jesus está falando Que o Espírito Santo Ensinaria A gente Então você pode ver Que ele é uma pessoa E que ele ensina Outra passagem Que mostra isso João capítulo 14 Verso 26 Mas aquele Consolador O Espírito Santo Que o Pai Enviará Em meu nome Esse Vos ensinará Todas as coisas E vos fará Lembrar de tudo Quanto vos tenho Dito Então Jesus está Então Jesus está falando Que o Espírito Santo Ensinaria para nós Todas as coisas E ainda faria a gente Lembrar de tudo O que ele disse O próprio Jesus Provando Que o Espírito Santo É uma pessoa Que ensina Outra passagem João capítulo 16 Verso 13 Mas quando vier aquele O Espírito de verdade Ele vos guiará Em toda a verdade Porque não falará De si mesmo Mas dirá tudo O que tiver ouvido E vos anunciará O que há de vir Então Jesus está falando Aqui que o Espírito Santo Vai guiar a gente Em toda a verdade De Deus E vai anunciar As coisas Que vão acontecer Mais a frente Então você pode ver Que Jesus não fala Sobre o Espírito Santo Como sendo uma força Ou uma energia Ele fala Sobre o Espírito Santo Como sendo uma pessoa Que ensina Que guia em toda a verdade E que fala O que vai acontecer No futuro Outra passagem 1 Coríntios capítulo 2 Verso 10 Mas Deus nos revelou Pelo seu Espírito Porque o Espírito Penetra todas as coisas Até mesmo as profundezas De Deus Então o apóstolo Paulo está mostrando Que o Espírito Santo Revela as coisas De Deus O Espírito Santo Orienta os cristãos Em todos os momentos Romanos capítulo 8 Verso 14 Porque todos os que são guiados Pelo Espírito de Deus Esses são filhos de Deus Então o apóstolo Paulo está falando aqui Que o Espírito Santo Guiaria os cristãos O Espírito Santo Tem ciúmes Do seu povo Uma energia Não tem sentimento Mas uma pessoa tem Então essa passagem Agora é uma prova Que o Espírito Santo É uma pessoa Que tem sentimentos Está escrito em Tiago Capítulo 4 Verso 5 Ou cuidais Vós Quem vão Diz a escritura O Espírito Quem em nós Habita Tem ciúmes Então o Espírito Santo Habita em nós E ele tem ciúmes De nós Ciúmes no sentido De que Ele não quer ver a gente Buscando outro nome Mas que a gente Fique com uma postura De noiva Somente com ele Seguindo e ouvindo Somente ele O Espírito Santo Fica triste Isso está em Efésios Capítulo 4 Verso 30 E não entristeçais O Espírito Santo De Deus No igual Estais selados Para o dia Da redenção Então ele está mostrando Aqui que o Espírito Santo Pode ser entristecido E ele fala aqui Que o Espírito Santo É o selo Estamos selados Para o último dia O dia que vamos ser Perdoados Dia da redenção É o dia do perdão Final de Deus Para a pessoa Para a pessoa Entrar no céu Lembra do batismo Que Jesus falou Para batizar em nome Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Os três nomes São um selo Que fica sobre a pessoa E nessa passagem Ele está mostrando isso No igual Estais selados Para o dia Do perdão O Espírito Santo Pode ser resistido Atos Capítulo 7 Verso 51 Homens de dura Serviz E incircuncisos De coração E ouvido Vós sempre Resistis Ao Espírito Santo Assim Vós sois Como vossos pais Então aqui Está sendo mostrado Que o Espírito Santo Pode ser resistido As palavras dele A vontade dele Pode ser resistida Se a pessoa Não quiser ouvir ele O Espírito Santo É onipresente Ele está em todo lugar Ao mesmo tempo Salmo 139 Verso 7 Para onde Me irei Do teu Espírito Ou para onde Fugirei Da tua face Então o salmista Está mostrando Que não existe Nenhum lugar Para onde a gente Possa ir Porque o Espírito Santo Está em todos os lugares Porque ele é o próprio Deus Pedro disse Pedro disse a Ananias Que mentiu Ao Espírito Santo Depois disse Que mentiu A Deus Aqui vemos Pedro mostrando Que o Espírito Santo É igual A Deus A passagem Está em Atos Capítulo 5 Versos 3 e 4 Diz então Pedro Ananias Por que encheu Satanás O teu coração Para que mentisses Ao Espírito Santo E retivesses Parte do preço Da herdade Guardando-a Não ficava Para ti E vendida Não estava Em teu poder Por que formaste Esse designo Em teu coração Não mentistes Aos homens Mas a Deus Então o apóstolo Pedro está falando Aqui para Ananias Que quando ele mentiu Ele mentiu Para o Espírito Santo E depois ele fala Que mentiu A Deus O fundador Da igreja Dos testemunhas De Jeová Fala que a Santa Ceia É só para Os 144 mil Que o Apocalipse E fala Jesus disse Que quem não come A carne dele E não bebe O seu sangue Não tem a vida eterna E quem come E bebe Tem a vida eterna Isso significa Que a ceia É para todos Os cristãos A passagem A passagem está Em João Capítulo 6 Versos 53 A 55 Jesus Pois Lhes disse Na verdade Na verdade Vos digo Que se não Comerdes a carne Do filho do homem E não beberdes O seu sangue Não tereis Vida em vós Mesmos Quem come A minha carne E bebe O meu sangue Tem a vida eterna E eu O ressuscitarei No último dia Porque a minha carne Verdadeiramente É comida E o meu sangue Verdadeiramente É bebida Então Jesus Está falando Aqui Que todos Tem que comer A carne Dele E beber O sangue Dele Ele coloca A carne E o sangue Dele Ligado A salvação E todos Tem que comer A carne Dele E beber O sangue Dele Para ter A vida eterna Então o próprio Jesus está falando Aqui que a Santa ceia É para todos Não é só Para 144 Como o fundador Da igreja Fala Jesus disse Que a pessoa Permanece Nele Se come E bebe Seu sangue Se não Participa Da ceia Não permanece Nele Jesus disse Que ele É o pão Que desceu Do céu E quem Se alimenta Dele Viverá Para sempre Essas palavras De Jesus São uma Lei clara Que a Santa ceia É para Todos Os cristãos Jesus Nunca Disse Que a Santa ceia É só Para os 144 Mil Pessoas A passagem A passagem Está em João Capítulo 6 Versos 56 A 58 Quem Quem come A minha Carne E bebe O meu Sangue Permanece Em mim E eu Nele Assim como O pai Que vive Me enviou E eu Vivo Pelo Pai Assim Quem De mim Se alimenta Também Viverá Por mim Este é o pão Que desceu Do céu Não é o caso De vossos pais Que comeram Maná E morreram Quem comer Este pão Viverá Para sempre Então Jesus Está mostrando Aqui Que todos Os cristãos Têm Que tomar Santa ceia Ele está Falando Que quem Toma Permanece Nele E ele Permanece Na pessoa Depois Ele fala Que quem Se alimenta Dele Viverá Por ele Viverá Aqui A vida Eterna Depois No final Ele fala Que quem Come Este pão Viverá Para sempre Então Jesus Está ligando A santa ceia A salvação Quem comer Este pão Viverá Para sempre Então a santa ceia É uma ordem De Jesus Para todos Os cristãos Não é como O fundador Da igreja Dos testemunhas De Jeová Fala Que só Os 144 mil Que aparecem No apocalipse Que podem Tomar a santa ceia O apóstolo Paulo Falou Que cada irmão Deve se examinar A si mesmo Antes de tomar A ceia Isso significa Que ela é Para todos A passagem Está em 1 Coríntios Capítulo 11 Verso 28 Examine-se Pois O homem A si mesmo E assim Coma deste pão E beba Desse cálice Então o apóstolo O apóstolo Paulo está mostrando Aqui Que a ceia É para todos Os cristãos Ele não Disse Que só 144 mil Pode tomar A ceia O fundador Da igreja Testemunhas De Jeová Ensina A batizar Na água Mas sem Usar O nome Do pai Do filho E do espírito Santo Quando ele Faz o batismo Assim Ele está Fazendo um batismo Que não tem O valor espiritual Porque está Desprezando A parte mais Importante Que é o selo Do nome Do pai Do filho E do espírito Santo Jesus disse Batizando Em nome Ele mostrou Que é importante Para ele Usar o nome Na hora do batismo O nome Do pai Do filho E do espírito Santo Que é um selo Que fica Sobre a pessoa E é o que Dá o valor Ao batismo Se a pessoa Batiza Sem o nome Deles A pessoa Está simplesmente Jogando a água Em cima E não tem Valor espiritual Porque o nome Deles É um selo Que fica Sobre a pessoa Se não fosse Importante Usar o nome Dos três Jesus Não teria Dito Em nome A passagem Está em Mateus Capítulo 28 Verso 19 Portanto Ide Fazer discípulos Três pessoas Três pessoas De Deus Em igualdade E ele Não quer Aceitar Que o filho E o espírito Santo Estão em Igualdade Com o pai E são Parte de Deus O fundador Da igreja Dos testemunhas De E esse texto E esse texto Diz Somente Isso O texto Está em Apocalipse Capítulo 7 Versos 3 E 4 Dizendo Não danifiqueis A terra Nem o mar Nem as árvores Até que Hajamos Assinalado Nas suas Testas Os servos Do nosso Deus E ouviu O número Dos assinalados E eram 144 mil Assinalados De todas As tribos Dos filhos De Israel Então A única Coisa Que essa Passagem Está mostrando É que São 144 mil Pessoas Das tribos De Israel Que são Assinaladas Por Deus Antes De começar A grande Tribulação O segundo E último Texto Que fala Dos 144 mil Mostra As características Dessas Pessoas Para sabermos Quem elas são São pessoas Que tiveram A boca limpa Morreram Virgens E seguem Jesus Para qualquer Lugar Onde ele For A passagem Está em Apocalipse Capítulo 14 Versos 1 A 5 E olhei E es que Estava O cordeiro Sobre o Monte Sião E com Ele 144 mil Que em Suas testas Tinham Escrito O nome De seu Pai E ouviu Uma voz Do céu Como a Voz De muitas Águas E como A voz De um Grande Trovão E ouviu Uma voz De arpistas Que tocavam Com as Suas Arpas E cantavam Um Como Novo Diante Do Trono E Diante Dos Quatro Animais E Dos Anciãos E Ninguém Podia Aprender Aquele Cântico Senão Os 144 Mil Que Foram Comprados Da Terra Estes São Os Que Não Estão Contaminados Com Mulheres Porque São Virgens Estes São Os Que Seguem O Cordeiro Para Onde Quer Que Vá Estes São Os Que Dentre Os Homens Foram Comprados Como Primícias Para Deus E Para O Cordeiro E Na Sua Boca Não Se Achou Engano Porque São Irrepreensíveis Diante Do Trono De Deus Então Então Que Essa Passagem Está Mostrando Sobre 144 Mil É Que É Um Grupo Especial De Pessoas Que Recebeu A Salvação São Os Melhores Que Foram Salvos Da Terra E Aqui Mostra As Características Dele Que Eles São Virgens Que Eles Seguem Jesus Para Qualquer Lugar Onde Jesus For E Que A Boca Deles É Limpa Inrepreensível E Eles Cantavam Um Cântico Que Só Eles Podiam Cantar Por Que Porque A Letra Da Música Só É Verdade Na Vida Deles Então Você Pode Ver Que Nenhum Dos Dois Textos Mostrados Sobre 144 Mil Fala As Coisas Que O Fundador Da Igreja Dos Testemunhas De Jeová Fala Não Fala Que São Só Eles Que Pode Tomar Ceia Quem Diz Isso Está Acrescentando O Que Não Está Escrito Não Fala Que Só 144 Mil Vão Para O Céu Mas Fala Que São 144 Mil Das Tribos De Israel Que São Salvos No Momento Da Grande Tribulação E E O Texto Que Vem Depois Dos 144 Mil De Israel Fala De Uma Multidão Que Ninguém Podia Contar No Céu Diante Do Trono Vestido De Branco Adorando A Deus E Ao Cordeiro Os Anjos Estão Ali Juntos Deles E Um Ancião Disse Que Eles Servirão A Deus No Seu Templo Isso Significa Que Muitos Entrarão No Céu De Todos Os Países Não É Só 144 Mil De Israel A Passagem Está Em Apocalipse Capítulo 7 Versos 9 10 11 E 15 Depois Dessas Coisas Olhei E Eis Aqui Uma Multidão A Qual Ninguém Podia Contar De Todas As Nações E Tribos E Povos E Línguas Que Estavam Diante Do Trono E Perante O Cordeiro Trajando Vestes Brancas E Com Palmas Nas Suas Mãos E Clamavam Com Têm Trono E Ao Cordeiro E Todos Os Anjos Estavam Ao Redor Do Trono E Dos Anciãos E Dos Quatro Animais E Prostraram Se Diante Do Trono Sobre Seus Rostos E Adoraram A Deus Por Isso Estão Diante Do Trono De Deus E Os Servem De Dia E De Noite No Seu Templo E Aquele Que Está Sentado Sobre O Trono Os Cobrirá Com A Sua Sombra Então Essa Passagem Mostra Milhares De Pessoas De Todas As Nações Que Estavam Ali No Céu Diante Do Trono Com A Salvação Adorando A Deus E A Jesus Em Igualdade Então Você Pode Ver Que Não É Só 144 Mil Que Vai Entrar No Céu Mas O Apóstolo João Fala Aqui Que Foi Uma Multidão Que Ninguém Podia Contar A Blíbia Não Fala Que Os 144 Mil Vão Ajudar Jesus A Governar Essa Terra As Passagens Que Eu Vou Mostrar Agora Mostra Que Somente Deus E O Cordeiro São Os Únicos Governantes Apocalipse Capítulo 5 Verso 13 E Ouvi Toda Criatura Que Está No Céu E Na Terra E Debaixo Da Terra E Que Está No Mar E A Todas As Coisas Que Neles Há Dizer Ao Que Está Sentado Sobre O Trono E Ao Cordeiro Sejam Dadas Então você pode ver aqui que os únicos governantes são o que está sentado no trono e o cordeiro Outra passagem Apocalipse 6 Verso 16 E Diziam aos montes e aos rochedos Caí sobre nós e escondem-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono E da ilha do cordeiro Outra passagem Apocalipse capítulo 21 Versos 22 e 23 E E nela não vi templo Porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o cordeiro E a cidade não necessita de sol Nem de lua Para que nela resplandeça Porque a glória de Deus a tem iluminado E o cordeiro é a sua lâmpada Então essa passagem mostra Deus e Jesus Como o único que governa E essa passagem mostra Que a cidade celestial que foi preparada para os salvos Ela não tem nem sol nem lua Que quem ilumina ela é o próprio Deus e o próprio Jesus Então aqui tem uma prova de que os salvos vão estar lá no céu Sendo iluminados pelo próprio Deus e o próprio Jesus Outra passagem Apocalipse capítulo 22 verso 1 E mostrou-me o rio puro da água da vida Claro como cristal Que procedia do trono de Deus e do cordeiro De novo é mostrado aqui O trono de Deus e do cordeiro em igualdade Como únicos governantes Nenhuma dessas passagens que eu mostrei agora Fala de 144 mil Ajudando Deus e Jesus a governar As passagens mostram somente o pai e o filho Como os únicos governantes em igualdade O pai em igualdade com o filho O fundador da igreja dos testemunhas de Jeová Ensina você que quando morrer Você vai ficar dormindo na sepultura Até o dia do julgamento final A blíbia mostra que as pessoas que foram fiéis a Deus Ficam vivas em um lugar abaixo do céu Chamado de seio de Abraão Foi para esse lugar onde o mendigo Lázaro foi levado E onde Moisés e Elias estão E aparece com glória na passagem da transfiguração de Jesus O Apocalipse chama esse lugar de debaixo do trono E mostra que é nesse lugar onde as pessoas fiéis a Deus Estão sem nós juntadas Para entrarem todas juntas no céu No momento da primeira ressurreição As pessoas que ficam dormindo na sepultura Não foram dignas de entrar no céu na primeira ressurreição Estão esperando o dia do julgamento final Para entrar na segunda ressurreição A passagem que mostra Esse lugar abaixo do céu Que é chamado de debaixo do trono Ou debaixo do altar Ou seio de Abraão Apocalipse capítulo 6 Verso 9 a 11 E havendo aberto o quinto selo Vi debaixo do altar As almas dos que foram mortos Por amor da palavra de Deus E por amor do testemunho que deram E clamavam com grande voz dizendo Até quando Ó verdadeiro E santo dominador Não julgas e vingas o nosso sangue Dos que habitam sobre a terra E foram dadas a cada um Compridas vestes brancas E foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo Até que também se completasse o número De seus conservos e seus irmãos Que haviam de ser mortos como eles foram Então essa passagem mostra Que as pessoas que serviram a Deus na terra Da forma como Deus queria Que elas não ficam dormindo na sepultura Elas ficam num lugar abaixo do céu Que é chamado aqui de debaixo do altar Elas já estão com a salvação garantidas Vestida de branco Elas estão vivas Elas falam com Deus E Deus fala com elas E Deus respondeu para elas Que é para elas esperar Até se completar o número dos irmãos deles Que vão ser mortos como eles foram As pessoas que ficam dormindo na sepultura Esperando o dia do julgamento final São pessoas que não foram dignas De entrar Aqui no seio de Abraão Aqui debaixo do altar Debaixo do trono Que é essa passagem que é mostrada aqui Outra passagem que mostra esse mesmo lugar Lucas capítulo 16 verso 22 E aconteceu que o mendigo morreu E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão E morreu também o rico E foi sepultado Então essa passagem mostra O mesmo lugar Que é chamado aqui de seio de Abraão Para onde o mendigo foi levado Outra passagem que mostra esse mesmo lugar Lucas capítulo 9 verso 29 a 31 E estando ele orando Transfigurou-se a aparência do seu rosto E a sua roupa ficou branca e muito resplandecente E eis que estavam falando com ele dois homens Que eram Moisés e Elias Os guais apareceram com glória E falavam da sua morte Igual havia de cumprir-se em Jerusalém Então no momento da transfiguração de Jesus Apareceu Moisés e Elias Vivos com glória Brilhando E eles estavam nesse mesmo lugar Que é o seio de Abraão Que é o de baixo do altar Onde eles ficam esperando Que se complete o número das pessoas Para todos entrarem no céu num momento só Na primeira ressurreição E essa primeira ressurreição Ela acontece No momento em que Jesus volta pela segunda vez Vence o anticristo Prende o diabo no abismo E começa o período de mil anos de paz nessa terra Nesse momento acontece essa primeira ressurreição Que é o primeiro grupo de pessoas salvas Que estão aqui no seio de Abraão Que entram no céu O fundador da igreja dos testemunhas de Jeová Fala que essa terra será reformada Para os salvos viverem aqui para sempre A Blíbia não fala em nenhum momento Que essa terra será reformada Para vivermos aqui para sempre Essa terra terá um período de mil anos de paz Que será o sétimo milênio dessa terra Depois que terminar o sétimo milênio Essa terra será destruída Está escrito que o diabo é preso no abismo por mil anos E a terra fica mil anos em paz Esse período de mil anos é o sétimo tempo É o tempo de descanso da terra É o tempo de descanso de Deus É o milênio sabático da humanidade No último ano do sexto milênio No calendário judaico Que é o ano seis mil do calendário judaico Jesus volta para acertar as coisas aqui E preparar a terra para o sétimo milênio Jesus vence o anticristo Prende o diabo no abismo por mil anos E a terra fica mil anos em paz E é nesse momento que acontece a primeira ressurreição Que são as pessoas que estão sendo ajuntadas No seio de Abraão E entram todos juntos para o céu nesse momento Esse momento acontece com a volta de Jesus Que acontece no último ano do sexto milênio Que é o ano seis mil do calendário judaico A passagem que mostra a volta de Jesus Para vencer o anticristo Está aqui em Apocalipse capítulo 19 Versos 11 a 14 19 e 20 E vi o céu aberto E eis um cavalo branco E o que estava sentado sobre ele Chama-se fiel e verdadeiro E julga e peleja com justiça Os seus olhos eram como chama de fogo E sobre a sua cabeça havia muitos diademas E tinha um nome escrito Que ninguém sabia senão ele mesmo Estava vestido de uma veste salpicada de sangue E o nome pelo qual se chama É a palavra de Deus E seguiam-no Os exércitos do céu Em cavalos brancos E vestidos de linho fino Branco e puro E vi a besta E os reis da terra E os seus exércitos reunidos Para fazerem guerra Aquele que está sentado Sobre o cavalo E ao seu exército E a besta foi presa E com ela o falso profeta Que diante dela Fizeram sinais Com quem ganou Os que receberam o sinal da besta E adoraram a sua imagem Estes dois foram lançados vivos No ardente lago de fogo Em chofre Então essa passagem mostra O momento que Jesus Veio E venceu o anticristo Isso acontece no último ano Do sexto milênio Que é o ano seis mil Jesus vem para preparar a terra Para começar o sétimo período de mil anos Que é o milênio sabático de descanso da terra Agora vamos ver o momento Onde o diabo é preso no abismo Por mil anos E a terra fica mil anos em paz E o primeiro grupo de pessoas Que recebe a vida eterna Na primeira ressurreição Que são aquelas pessoas Que estão sendo ajuntadas Lá no seio de Abraão No debaixo do altar A passagem está em Apocalipse Capítulo 20 Versos 1 a 6 E vi descer do céu um anjo Que tinha a chave do abismo E uma grande cadeia na sua mão Ele prendeu o dragão A antiga serpente Que é o diabo e Satanás E amarrou-o por mil anos E lançou-o no abismo E ali o encerrou E pôs selo sobre ele Para que mais não engane as nações Até que os mil anos Até que os mil anos se acabem E depois importa que seja solto Por um pouco de tempo E vi tronos E assentaram-se sobre eles E foi-lhes dado o poder de julgar E vi as almas daqueles Que foram degolados Pelo testemunho de Jesus E pela palavra de Deus E que não adoraram a besta Nem a sua imagem E não receberam o sinal Nas testas Nem nas suas mãos E viveram E reinaram com Cristo Durante mil anos Mas os outros mortos Não reviveram Até que os mil anos Se acabaram Esta é a primeira ressurreição Bem-aventurado e santo Aquele que tem parte Na primeira ressurreição Sob este não tem poder A segunda morte Mas serão sacerdotes De Deus e de Cristo E reinarão com ele Mil anos Então nós vemos Nesta passagem O momento em que o diabo É preso no abismo Por mil anos E a terra fica Mil anos em paz A terra fica mil anos Em paz Por quê? Porque esse é o sétimo tempo Esse é o sábado De descanso Da terra É o milênio sabático De descanso É o sétimo tempo É o tempo de Deus Na terra A terra vai ficar Mil anos em paz E o diabo Mil anos preso Queimando Num lugar que chama abismo Se o sétimo tempo De paz É mil anos Então isso significa Que até ali São seis mil anos Igual que é o último ano Num período de seis mil anos É o ano seis mil Então o momento Que Jesus vem E vence o anticristo E o diabo É no último ano Do período de seis mil anos Que é o ano seis mil Do calendário judaico Hoje Em dois mil e vinte Nós estamos no ano Cinco mil setecentos e oitenta Do calendário judaico Então isso significa Que falta Duzentos e vinte anos Para chegar ao ano seis mil E nesses duzentos e vinte anos Vai acontecer tudo o que Jesus Falou em Mateus vinte e quatro Fome, peste, guerra e terremoto No mundo inteiro E depois vai acontecer Tudo o que está escrito No apocalipse O fundador das testemunhas De Jeová Fala que essa terra Existirá para sempre Que ela será Restaurada, reformada E existirá para sempre O apóstolo Pedro Falou Que essa terra Será destruída Com fogo Depois do julgamento final A passagem está em Segunda Pedro Capítulo 3 Verso 7 Mas os céus e a terra Que agora existem Pela mesma palavra Se reservam como um tesouro E se guardam para o fogo E se guardam para o fogo Até o dia do juízo E da perdição dos homens ímpios Então o apóstolo Pedro Está falando Que essa terra Está sendo guardada Para ser queimada No fogo Essa terra Não existirá mais Depois do dia Do julgamento final O apóstolo João Também fala a mesma coisa Que essa terra Esse céu Que a gente vê E o mar Não vai existir mais A passagem está em Apocalipse Capítulo 21 Verso 1 E vi um novo céu E uma nova terra Porque O primeiro céu E a primeira terra Passaram E o mar Já não existe Então o apóstolo João Está falando Que ele viu um novo céu E uma nova terra Que é o reino dos céus Onde Jesus está Com os anjos Que é para lá Onde a gente vai E que esse céu E essa terra E esse mar Não vai existir mais O fundador Da igreja Dos testemunhas De Jeová Fala que a vida eterna Será nessa terra Jesus nunca falou Sobre vida eterna Ser nessa terra Jesus falou Muitas vezes Sobre vida eterna No céu Vou mostrar agora Uma passagem Sobre a cidade celestial Para os salvos Lá no céu João viu Uma cidade celestial Que descia Do céu Para os salvos João viu Essa cidade celestial Descendo do céu Sobre o reino celestial Onde Deus vive Com os seus anjos A prova disso É que está escrito Que a cidade não tem sol E nem lua Mas Deus ilumina A cidade A passagem está em Apocalipse Capítulo 21 Versos 2 e 3 Eu João Vi a santa cidade A nova Jerusalém Que de Deus Descia do céu Adereçada Como uma esposa Ataviada Para o seu marido E ouviu Uma grande voz Do céu Que dizia Eis aqui O tabernáculo De Deus Com os homens Pois com eles Habitará E eles serão O seu povo E o mesmo Deus estará Com eles E será O seu Deus O apóstolo João Viu aqui A cidade celestial Que está sendo preparada Para os salvos Ela descia Do céu Sobre o reino Celeste Onde Deus vive Com os seus anjos A prova disso Vai ser mostrada Agora Porque fala Que essa cidade Não tem nem o sol E nem a lua Então isso significa Que ela não estava Descendo nessa terra Mas fala Que essa cidade Ela é iluminada Por Deus E por Jesus Então isso é a prova De que essa cidade Estava descendo Sobre o reino Dos céus Onde Deus vive Com os anjos A passagem Apocalipse Capítulo 21 Versos 22 E 23 Está falando Da cidade aqui E nela Não vi templo Porque o seu templo É o Senhor Deus Todo-Poderoso E o Cordeiro E a cidade Não necessita De sol Nem de lua Para que nela Resplandeçam Porque a glória De Deus A tem iluminado E o Cordeiro É a sua lâmpada Então o apóstolo João Está mostrando aqui Que Deus e Jesus Aqui em igualdade São adorados São adorados Nessa cidade Mais uma prova Aqui de que Jesus é Deus E que a cidade É iluminada Por Deus E por Jesus Que não é iluminada Por sol E por lua Então isso é a prova De que é uma cidade Celestial Lá no céu Que Deus está preparando Para os salvos Irem no céu Morar com ele Jesus falou muitas vezes Sobre o céu Jesus deseja Que os salvos Vejam a sua glória Lá no céu A passagem está Em João Capítulo 17 Verso 24 Pai Desejo que Onde eu estou Estejam comigo Também Aqueles que Me têm estado Para verem A minha glória Agual me deste Pois que Me amaste Antes da fundação Do mundo Então Jesus Está mostrando aqui Que ele quer Que a gente Esteja com ele Lá no reino Celestial dele Vendo a glória Dele no céu Outra passagem Que fala sobre Os salvos Indo para o céu Estando De pé Diante do trono Apocalipse Capítulo 7 Verso 9 Depois destas Coisas olhei E isso Uma grande Multidão Que ninguém Podia contar De todas As nações Tribos Povos E línguas Que estavam Em pé Diante do trono E em presença Do cordeiro Trajando Com píridas Vestes Brancas E com palmas Nas mãos Então Essa passagem Mostra Uma multidão De salvos Que ninguém Podia contar Não era Só 144 mil Que estavam Diante do trono Lá no céu E o fundador Fala para você Que só 144 mil Pessoas Que vão para o céu Os salvos Vão ver a face De Deus Lá no céu A passagem Está em Apocalipse Capítulo 22 3 a 5 Ali não haverá Jamais maldição Nela estará O trono De Deus E do cordeiro E os seus servos O servirão E verão A sua face E nas suas frontes Estará o seu nome E ali não haverá Mais noite E não necessitarão De luz De lâmpada Nem de luz Do sol Porque o Senhor Deus os alumiará E reinarão Pelos séculos Dos séculos Então Essa passagem Mostra Várias coisas Que os salvos Vão ver a face De Deus Lá no céu Que lá Não vai existir Noite Que lá Não tem sol Não tem nem sol E não tem nem noite E que Deus Ilumina eles O tempo todo E eles vão viver Ali diante de Deus Pelos séculos Dos séculos Mais uma passagem Que prova Que os salvos Vão para o céu Vão estar diante de Deus Vendo a sua face Outra passagem Que também mostra isso Mateus capítulo 13 Verso 43 Então os justos Resplandecerão Como o sol No reino Do seu pai Quem tem ouvidos Ouça O próprio Jesus Falando Que os salvos Vão brilhar Como o sol Lá no reino Celestial De Deus Os salvos Terão um corpo Celestial Filipenses Capítulo 3 Verso 21 Que transformará O corpo Da nossa humilhação Para ser conforme Ao corpo Da sua glória Segundo O seu eficaz Poder De sujeitar A si Todas as coisas Então aqui Está mostrando Que nós vamos ter Um novo corpo Celestial Lá no céu Outra passagem Que fala sobre isso 1 Coríntios Capítulo 15 Versos 47 E 49 O primeiro homem Sendo da terra É terreno O segundo homem É do céu E assim como Trouxemos a imagem Do terreno Traremos também A imagem Do celestial Isso significa Isso significa Que nós vamos ter Um corpo Celestial Igual o corpo Que Os anjos Têm no céu No céu No céu Só vai entrar As pessoas Que tem o nome Escrito No livro Da vida Apocalipse Capítulo 21 Verso 27 Está falando Da cidade Celestial E não entrará Nela Coisa alguma Impura Nem o que Pratica Abominação Ou mentira Mas somente Os que estão Escritos No livro Da vida Do cordeiro Então essa passagem Mostra Que só vai Entrar Na cidade Celestial Aqueles que Seguem Jesus Da forma Como ele Quer que seja Que leva As coisas dele A sério Outra passagem Que fala Sobre o céu Apocalipse Capítulo 21 Verso 22 Nela Não vi Santuário Porque o seu Santuário É o Senhor Deus Todo Poderoso E o Cordeiro Então essa Passagem Está falando Sobre a cidade Celestial Que todos Ali adoram A Deus E a Jesus Em igualdade Jesus disse Que nós seremos Iguais aos anjos A passagem Está em Mateus Capítulo 22 Verso 30 Porque na Ressurreição Nem casam Nem são dados Em casamento Mas serão Como os anjos De Deus No céu Então o próprio Jesus está falando Que nós vamos Ser igual Os anjos Lá no céu Agora vamos ver Várias outras Passagens Que Jesus Fala Sobre o céu Jesus nunca Falou sobre Vida eterna Na terra Jesus sempre Falou Sobre vida Eterna No céu Marcos Marcos capítulo 10 Verso 21 E Jesus Olhando para ele O amou E lhe disse Falta-te uma coisa Vai Vende tudo Quanto tens E dá Aos pobres E terás Um tesouro No céu E vem Toma a sua cruz E siga-me Jesus falou Terá um tesouro No céu Esperando por você Outra passagem Que mostra Sobre o céu Lucas capítulo 6 Verso 23 Então Jesus fala De novo aqui Que é grande A recompensa No céu Ele não fala Que vai ser Grande a recompensa Nessa terra Reformada Como o fundador Da igreja Fala Outra passagem Que Jesus fala Do céu Lucas capítulo 12 Verso 33 Vendei o que tendes E dai esmolas Fazei para vós Bolsas Que não se envelheçam Tesouro Nos céus Que nunca acabe Aonde não chega Ladrão E a traça Não roem Então Jesus Está falando Para a gente A juntar O nosso tesouro No céu Que é para lá Que a gente vai Outra passagem Que fala Sobre vida eterna No céu Primeira Pedro Capítulo 1 Verso 4 Para uma herança Incorruptível Incontaminável E que não se pode Murchar Guardada Nos céus Para vós Então apóstolo Pedro Está falando Que existe Uma herança Guardada No céu Para nós O fundador Da igreja Dos testemunhas De Jeová Falou que não Existe o inferno Jesus falou Muitas vezes Sobre o inferno Falava numa Linguagem direta E fácil Para qualquer Pessoa do povo Entender Primeira passagem Mateus capítulo 5 Verso 29 Portanto se o teu olho Te escandalizar Arranca-o E atira-o Para longe de ti Pois te é melhor Que se perca Um dos teus membros Do que seja Todo o teu corpo Lançado no inferno Outra passagem Mateus capítulo 10 Verso 28 E não temais Os que matam o corpo E não podem matar a alma Temei antes Aquele que pode fazer Perecer no inferno A alma e o corpo Outra passagem Marcos capítulo 9 Verso 43 E se a tua mão Te escandalizar Corta Melhor é para ti Entrares na vida Aleijado Do que tendo Duas mãos Ires para o inferno Para o fogo Que nunca se apaga Outra passagem Marcos capítulo 9 Verso 44 Onde o seu bicho Não morre E o fogo Nunca se apaga Seu bicho aqui É a alma da pessoa Que ele está falando A alma da pessoa Nunca morre E o fogo Nunca se apaga Outra passagem Lucas capítulo 3 Verso 17 Ele tem a pá Na sua mão Ele limpará Sua eira E a juntará O trigo No seu celeiro Mas queimará A palha Com fogo Que nunca se apaga Outra passagem Lucas capítulo 16 Verso 23 E no inferno Ergueu os olhos Estando em tormentos E viu ao longe Abraão Lázaro No seu seio Outra passagem Mateus capítulo 25 Verso 41 Então dirá também Aos que estiverem A sua esquerda Apartai-vos de mim Malditos Para o fogo eterno Preparado para o diabo E seus anjos Outra passagem Apocalipse capítulo 19 Verso 20 E a besta foi presa E com ela o falso profeta Que diante dela Fizeram sinais Com quem ganou Os que receberam O sinal da besta E adoraram E adoraram A sua imagem Estes dois Foram lançados Vivos No lago De fogo Que arde Com enxofre Outra passagem Apocalipse capítulo 20 Verso 10 Apocalipse capítulo 20 Verso 15 E aquele que não foi Aquele que não foi achado Escrito no livro Da vida Foi lançado No lago De fogo Outra passagem Que mostra Sobre o lago De fogo Que é o inferno Apocalipse capítulo 21 Verso 8 Mas quanto aos tímidos E aos incrédulos E aos abomináveis E aos homicidas E aos fornicadores E aos feiticeiros E aos idólatras E a todos os mentirosos A sua parte será no lago Que arde com fogo E enxofre Que é a segunda morte Então todas essas passagens Está mostrando Que o inferno existe Está mostrando isso De forma bem clara E o fundador Da igreja Dos testemunhas De Jeová Fala pra você Que o inferno Não existe O apóstolo Pedro Fala que quem torce A palavra de Deus Torce para a sua Própria destruição A passagem está em Segunda Pedro Capítulo 3 Verso 16 Falando disto Como em todas As suas epístolas Entre as guais Há pontos difíceis De entender Que os indoutos E inconstantes Torcem E igualmente As outras escrituras Para sua própria Perdição Então o apóstolo Pedro Está falando aqui Que quem torce A palavra de Deus Está torcendo Para sua própria Destruição No último dia Quando lemos a blíbia Deus não permite Que a gente interprete Além do que está escrito Mas ele deixou Uma palavra exata E clara Para nós Ficarmos exatamente Com o que está escrito Não acrescentando nada Nem tirando nada Quando a pessoa Acrescenta alguma coisa Que não está escrita Ela não está Se mantendo Na sua posição De serva Que prega Somente O que Deus Disse Aquilo que é Acrescentado É um desrespeito Contra Deus É um pecado Contra Deus Primeira passagem Que fala sobre isso Deuteronômio Capítulo 4 Verso 2 Não acrescentareis A palavra Que vos mando Nem diminuireis Dela Para que guardeis Os mandamentos Do Senhor Vosso Deus Que eu vos mando Aqui está falando Sobre não acrescentar E nem diminuir Ficar exatamente Com aquilo Que está escrito Segunda passagem Que fala sobre isso Segunda João Capítulo 1 Verso 9 Todo aquele Que vai além Do ensino De Cristo E não permanece Nele Não tenha Deus Quem permanece Nesse ensino Este tem tanto O pai Como o filho Então ele está Falando aqui Que quem permanece Nesse ensino Exatamente Em cima Do que está escrito Este tem tanto O pai Como o filho E quem sai Desse ensino Da palavra Não tem A Deus Outra passagem Que fala sobre Permanecer Fielmente A palavra Josué Capítulo 1 Verso 7 8 Então somente Esforça-te E tem muito Bom ânimo Cuidando de fazer Conforme toda a lei Que meu servo Moisés te ordenou Não te desvies dela Nem para a direita Nem para a esquerda Afim de que sejas Bem sucedido Por onde quer Que andares Não se aparte A tua boca O livro Desta lei Antes medita Nele Dia e noite Para que tenhas Cuidado de fazer Conforme tudo Quanto nele Está escrito Aqui está falando Não se desviar Nem para a direita Nem para a esquerda Ficar exatamente Em cima Daquilo Que está escrito Jesus sempre Falou as coisas Numa linguagem Clara e direta Para qualquer Pessoa do povo Conseguir entender O que ele estava Falando E os apóstolos Também Sempre falaram Da mesma forma Linguagem simples Direta Clara Para que todas As pessoas Entendam A palavra De Deus Outra passagem Sobre isso Provérbios Capítulo 30 Verso 6 Nada acrescente As suas palavras Para que ele Não te repreenda E tu sejas Achado mentiroso Então Deus está falando Aqui que quem acrescenta Alguma coisa Na palavra dele Que essa pessoa É mentirosa Outra passagem Sobre isso Apocalipse Capítulo 22 Versos 18 E 19 Eu testifico A todo aquele Que ouvi as palavras Da profecia Deste livro Se alguém Lhes acrescentar Alguma coisa Deus lhe acrescentará As pragas Que estão escritas Neste livro E se alguém Tirar qualquer Coisa Das palavras Do livro Desta profecia Deus lhe tirará Sua parte Da árvore Da vida E da cidade Santa Que estão Descritas Neste livro Então o apóstolo João está falando Aqui Que quem acrescentar Alguma coisa Na palavra De Deus Deus vai acrescentar Na vida Dessa pessoa As pragas Que estão escritas No apocalipse E quem tirar Alguma coisa Da palavra De Deus Deus vai tirar Dessa pessoa A sua parte Da árvore Da vida Que é A salvação Então olha Como é importante Pregar exatamente Aquilo que está Escrito Nem uma palavra Mais Nem uma palavra Menos Jesus disse Que quem ensinar A palavra dele De forma errada Vai ser chamado De menor Lá no reino Dos céus E que quem ensinar A palavra dele Da forma certa Vai ser chamado De maior Lá no reino Dos céus Essa passagem Está em Mateus Capítulo 5 Versos 19 Qualquer Pois Que violar Um destes Mandamentos Por menor Que seja E assim Ensinar Aos homens Será chamado O menor No reino No reino Dos céus Aquele porém Que os cumprir E ensinar Será chamado Grande No reino Dos céus Então você pode ver Que a pregação Que você faz Aqui embaixo A interpretação Que você faz Da bríbia Vai definir Se lá do céu Você vai ser Eternamente Considerado Como maior Ou como menor Você vai ter Um título eterno De maior Ou de menor E esse título Vai ser dado Para você De acordo Com a interpretação Que você faz Da palavra De Deus Se você Pregar Errado Você vai ser Chamado de menor E se você Pregar Do jeito Certo Você vai ser Chamado De maior Então olha Como a interpretação Da palavra É importante Procure uma Igreja evangélica Pentecostal Para você Aprender a palavra De Deus De forma Correta Como está Escrita Na blíbia Visita Esse site Que aqui Você vai ver Bastantes estudos Da blíbia Fieis A palavra Da forma Como ela É escrita Por hoje É só Pessoal Tchau Tchau